Gente, muito obrigado pelos 40 inscritos, sério gente, muito obrigado mesmo, assim vocês estão ajudando muito o canal gente, e eu tô com a coberta aqui porque tá frio, aqui na minha cidade onde eu moro está frio, eu não sei se aí também tá frio gente, mas queria agradecer muito pelos 40 inscritos gente, muito obrigado mesmo gente, tchau!